Que Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Que Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Resulte já em mim e até a regra Pois tu tens o universo com distinção Os povos doadores com que chegam E que as encontram as nações Que Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Que Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Que as nações os glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações os glorifiquem Que o Senhor é nosso Deus que os abençoe Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Que Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Que Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Que Deus nos venha a Sua graça e a Sua bênção Que Deus nos venha a Sua bênção Que Deus nos venha a Sua graças e a Sua morante